Pelo menos sete bairros da região oeste de Teoflotone foram afetados com desabastecimento de água potável há três dias. Estivemos em um deles, o bairro São Pedro, onde acompanhamos o drama dos moradores na busca por um pouco de água. Eles precisam se arriscar, passar numa coluna de concreto, depois acessar um córrego bastante poluído até chegar numa mina. Sim, lá da travessa Altair Nunes, né? Lá é Gangorrinha. É Gangorrinha. A senhora praticamente foi em outro bairro para poder lavar as vasilhas. Sim. E aí essa dificuldade, eu tenho até medo de passar aqui, olha lá como que a outra está passando lá. Olha lá só, olha o sacrifício, é uma pessoa inclusive um pouco mais de idade e tem que se equilibrar bastante, além do peso, do risco de bater nenhuma dessas colunas de cimento. Mas sempre falta água aqui? Sempre falta, né? Às vezes ela vai de manhã e volta à tarde. E agora desde domingo, lá na minha casa não caiu. Esse é o sacrifício que as pessoas precisam fazer para poder ter acesso a uma água limpa. A gente vai se equilibrando aqui na região do bairro São Pedro, em Teófilo Otônio, porque segundo o Conça, há aproximadamente três dias eles estão enfrentando esse problema com a falta de água. Aqui passa um córrego, obviamente deve estar sujo esse córrego, mas tem uma mina aqui onde sai uma água limpa. Vamos tentar chegar um pouco mais próximo aqui. Muito cuidado aí que o terreno é acidentado, tá, Jean? E mostrar essa luta diária dos moradores. O sacrifício que todo mundo precisa fazer para poder ter acesso a essa água limpa. Olha só, gente, que tristeza. Esse caminho que nós percorremos aqui, vocês têm que fazer para poder ter acesso a água. Sim, é verdade. Um sacrifício danado para a gente, né? Tem quanto tempo vocês estão enfrentando problema de água potável? Há muito tempo, né? Muito tempo, é isso. Todo dia é essa rotina aqui? Quase todo dia é essa rotina. Bom, esse rio que passa aqui, ele não tem água própria para consumo, né? Não. Agora, essa água que está saindo aqui, ela é apropriada para consumo? Sim. É uma água limpa? Isso. Sabe de onde que ela vem? Ela vem da mina, né? Da mina, né? Isso. Então, se não fosse isso aqui, vocês estavam passando mais apurado? Nós estávamos sem água até para beber, né? A gente liga falando que está sem água e eles não estão nem aí. Então, as pessoas estão aproveitando aqui para lavar vasilhas, estão aproveitando para pegar água para consumo, porque estão enfrentando esse desabastecimento há vários dias. Então, são várias crianças, são vários moradores que chegam nesse local, inclusive de outros bairros. Nós temos pessoas aqui da Turma 38, nós temos pessoas aqui do Minas Novas, nós temos pessoas aqui da Gangorrinha, que vieram até o bairro São Pedro, nessa mina, para pegar água porque não tem outra alternativa. Agora, olha só a criancinha aqui, gente, chega do lado de cá, inclusive segurando o cachorrinho, gente, olha que cena, né? Passando crianças também com vasilha na cabeça, se equilibrando nesse local para poder ter acesso à água, porque não está caindo na torneira. Todo dia essa rotina aqui, gente? Todo dia. Todo dia. Vocês estão vindo de qual bairro nesse momento? Bairro São Pedro. Bairro São Pedro aqui mesmo. Bairro São Pedro. Aí tem que equilibrar. Tem que equilibrar, então só a gente cai, né? Esgoto passando aí. As crianças todas aí com sete, sem tomar banho, sem comida para fazer, né? Comida tem, não tem é água, né? E a sorte é que tem essa mina aqui, né? É, é um bom que tem essa mina, se não tivesse. A Copaz informou que o problema foi numa rede de distribuição dos bairros já mencionados. O local fica às margens da BR-116, no perímetro urbano em Teoflotone, e que as equipes estão realizando os reparos necessários. E que acredita que até o fim do dia de hoje, o fornecimento de água seja restabelecido de forma gradativa em algumas dessas comunidades. De Teoflotone, Elvis Passos, para o Alterosa Alerta.